É gripe ou rinite? Essa é uma grande dúvida, um grande questionamento aqui no consultório dos meus pacientes. E nesse vídeo eu vou explicar alguns tópicos que fazem facilitar você entender se é uma gripe ou uma rinite alérgica, uma crise de rinite. Catáfrola, a secreção da rinite é geralmente aquosa, menos volumosa, mais fluida. A secreção da gripe é mais densa, mais volumosa, parece aquela gosma, esbrexada, e pode, como evoluir, passar a ficar amarelada e esverdeada. O desencadeando, desencadeando, de uma rinite alérgica, é uma exposição a um aralégio. A criança ou o adulto está vendo, uma noite acorda espirrando, acorda com forção no nariz. Teve contato com pó, poeira, um odor forte, cloro de piscina, enfim. E o da gripe é um contato com uma pessoa gripada, com infecção viral. A febre não está presente na crise de rinite e pode estar presente na gripe. Coceira, presente na rinite e não é comum na gripe. E o aparecimento dos sintomas na rinite, de uma hora para outra, dorme bem, acorda, dorme bem. E na gripe, a pessoa, a criança ou adulto, ele vai evoluindo, vão lá, os sintomas vão aparecendo. E lá para o terceiro, quarto, quinto dia, se torna mais intenso, podendo aparecer febre ou não. Lembrando que o paciente que tem rinite, ao adquirir gripe, ele pode exacerbar a rinite alérgica. E o sintoma se necessário, se torna mais difícil essa diferenciação. E aí, você sabe diferenciar entre um e outro? Conta aqui nos comentários e vamos discutir mais sobre esse tema.